E falando também dessa parte de segurança, aconteceu nesta terça-feira uma ação conjunta que foi, que aconteceu aqui na nossa região, uma operação denominada Cancan, que para combater homicídio, tráfico e roubos em Nonoay e também em Rio dos Índios. Nós temos fotos para mostrar para você dessa operação e a informação também está no site, que foi na manhã desta terça-feira, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Nonoay, com o apoio da 4ª Companhia do 13º BPM, Polícia Ambiental, Polícia Rodoviária Estadual e também do SAIR, que é o Serviço Aeropolicial de Fronteira, deflagrou a Operação Cancanpur, que em caigangue significa aurora. Foram 56 policiais civis e militares deram cumprimento a 4 ordens judiciais na busca e apreensão expedidas pela comarca de Nonoay em atendimento à representação da Polícia Civil. Os alvos da operação foram indígenas da Reserva do Capinzal, que seriam vinculados a crimes de homicídio, tráfico de drogas e roubos. Segundo o delegado titular da Delegacia de Polícia de Nonoay e coordenador da investigação, o N. Roberto Tassi, no dia 21 de fevereiro deste ano ocorreu o homicídio do indígena Elisandro da Rosa no interior da aldeia do Capinzal. O trabalho investigativo apurou que os autores do crime seriam indígenas da mesma reserva que estariam ligados a outros crimes, como o tráfico de drogas no interior da aldeia e roubos com o emprego de armas de fogo consumadas por toda a região. Durante a investigação se verificou ainda a existência de uma associação criminosa envolvendo moradores da reserva voltada à prática desses crimes, em especial o tráfico de drogas. E aí, nas ações de ontem, foi preso em flagrante delito pelo crime de posse ilegal de arma de fogo um homem de 55 anos. Na casa do acusado, os policiais localizaram uma espingarda calibre 12, em situação irregular, além de 51 cartuchos compatíveis. Durante a lavratura dos documentos pertinentes, a autoridade policial arbitrou fiança ao preso que foi paga, permitindo ao acusado responder pelo delito em liberdade.